Falando, gente, desse calorão, desse tempo abafado, porque mesmo em dias sem sol, aquele tempo nublado, que você pensa, será que agora vai ficar mais tranquilo? Mas o ar continua abafado, não é mesmo? Olha só, os dias de temperaturas acima dos 30 graus estão mudando a rotina dos catarinenses, não é mesmo? Como que está a sua? O que você faz para fugir desse calorão? E não está sendo fácil, né? Enfrentar esse clima. Em Itajaí, por exemplo, os comerciantes estão comemorando as vendas de ventiladores e também de ar-condicionado. Veja só. Está tão calor que é preciso dar conta do sorvete rapidinho antes que ele derreta. E para andar na rua, o jeito é usar algum recurso para fugir do sol. Chapéu, por exemplo, é uma boa pedida. E claro, sempre ter uma água em mãos para se refrescar. Banho frio, bastante ventilador, bastante ar-condicionado e água, né? É bastante água mesmo. Quando entramos em uma loja, dá até um alívio de ficar com o ar-condicionado e também em frente a um ventilador. E é esse recurso que muitas pessoas estão buscando agora, nesses dias de muito calor. Em Itajaí, as lojas estão comprando mais e mais estoques de aparelhos de ar-condicionado e também ventiladores. Comerciantes da rua Ercilo Luz, no centro, dizem que as vendas mais do que dobraram. Venda de produtos de todos os preços e modelos. É que a procura está demais desde o começo do mês. Os vendedores estão comemorando. O calorão trouxe muito cliente que andava sumido das lojas. Desde o dia 2 de janeiro agora, triplicou provavelmente as vendas. Se vendia 2, a costumável está vendendo 6. Se o ventilador vendia 5, está vendendo 15 ou 20. Cada vendedor, no caso, né? Nós tínhamos um estoque e o cliente comprava e recebia. Com a demanda de cliente que quiser retirar na hora para montar no mesmo dia, está vindo 20, 30 peças, 15 dias por dia na loja. Ar-condicionado? Isso, já o cliente já quer levar. Quer levar para montar em casa rapidinho. Este turista do Paraná está passando as férias na cidade de Balneário Camboriú. E com esse calor todo, ele veio até a cidade vizinha Itajaí, não para fazer turismo, mas para comprar um aparelho de ar-condicionado. Está em busca de um mais barato. Está terrível. Criança pequena e para dormir não tem condição. De tarde a gente consegue dar uma tapeada, mas durante a noite é impossível. Tem que ser o ar-condicionado mesmo. Vamos levar duas peças. Vamos ver. Com as temperaturas passando de 30 graus, quem trabalha com os itens relacionados à praia e também ao calor estão rindo à toa. Está vendendo bem aqui no centro? Bem, muito bem. Muito bem. O produto é bom. O pessoal compra bastante turista, né? Chega aqui, a gente atende bem também. E é legal, muito legal. Está muito bom esse calor aí para nós. Está ótimo. E agora com esse calor todo, o que o pessoal diz? Ah, eles ficam felizes, né? De ter uma aguinha de coco aqui no centro para tomar, que geralmente é só nas praias. Aí o pessoal fica muito contente, muito feliz. O pessoal está tomando bastante. O pessoal está tomando bastante.